Boa tarde a todos. Nos últimos dias vocês devem ter visto ataques distorcidos contra mim. Então eu vou esclarecer isso de uma vez por todas, para que fique claro que não houve qualquer irregularidade nas viagens que fiz como ministro. O primeiro ponto é sobre a minha viagem ao Maranhão, que foi uma viagem a trabalho, com reuniões com a gerência regional da Anatel, com o prefeito de São Luís e até mesmo com o governador do estado. Sobre as diárias, o que aconteceu foi que o sistema gerou automaticamente as diárias para todo o período. Um erro de sistema, sem diferenciar o final de semana. E sabe o que eu fiz? Eu devolvi as diárias assim que eu soube, ainda no dia 19 de janeiro. Está aí o comprovante para quem quiser ver. E para deixar claro, isso foi um mês antes de surgir qualquer matéria na imprensa sobre isso. E devolvi porque é o certo a se fazer. E fiz por decisão minha, com ou sem a imprensa. Essas diárias pessoal, elas estão no Portal da Transparência e podem entrar lá para verificar se quiser. O próprio site mostra que houve a devolução dessas diárias nessa data que falei. E a mesma coisa eu fiz em relação à viagem de São Paulo. Ficam me acusando de ter ido para lá para participar de um evento de cavalos. Isso não é verdade. Eu fui para participar de reuniões com a diretoria da Operadora Claro, com as gerências regionais da Telebrás e da Anatel, além da montadora BID. E eu fui sim de voo oficial da FAB porque estava indo para uma agenda oficial. E o meu retorno se deu em voo da FAB compartilhado, solicitado por outro ministério. Em relação às diárias dessa viagem, o que aconteceu foi muito parecido com a situação da viagem ao Maranhão. O sistema gerou automaticamente e incluiu o período do final de semana nas viagens. E a própria área técnica do Ministério já constatou isso em processo administrativo e eu procedi da mesma maneira que aconteceu na primeira viagem. Assim que fiquei sabendo, devolvi imediatamente os valores e espero que o Portal da Transparência tão logo passe a registrar isso. O comprovante também está disponível para quem quiser ver. Falam também de uma viagem ao exterior. As diárias foram regulares relacionadas aos dias de deslocamento e às agendas de trabalho daquela viagem. Me perguntam também sobre o meu patrimônio. E eu explico. Desde sempre declaro todos os meus bens na minha declaração de imposto de renda, inclusive os meus cavalos. E faço questão de deixar claro. A Receita Federal sempre aprovou todas as minhas declarações de imposto de renda. E mais, a Justiça Eleitoral também aprovou as minhas contas. Fizeram também ataques vazios contra mim, tentando colocar a responsabilidade em mim sobre o que os outros fizeram, além de acusarem até a minha família. Isso é uma injusta distorção dos fatos. Estou à disposição das autoridades para tratar de tudo o que está sob minha responsabilidade. Mas é inaceitável que me envolvam com atos de terceiros. Sou ficha limpa e não respondo a nenhum processo. E é importante deixar isso bem claro. Sobre as emendas parlamentares, esse é um instrumento legítimo do Congresso Nacional. Eu não posso responder pelas contratações. E, vale dizer, não houve obra nas proximidades da minha fazenda, nem na via de acesso. E o projeto tem como objetivo atender inúmeras comunidades que hoje convivem lá com a lama e com a poeira. Então é isso, pessoal. Eu respeito o trabalho da imprensa. Mas está claro que não houve qualquer irregularidade ou prejuízo aos cofres públicos. Pelo contrário, foram viagens realizadas a trabalho e muito produtivos. Grande abraço. Muito obrigado.